Tá na boca de todo mundo já! Todos os carros novos saem de série com freios ABS. Ótimo! Vai ajudar a salvar a vida de muita gente. Isto é, claro, partindo do princípio que o motorista saiba como utilizá-lo. Não cê sabe? Se não respondeu até agora, é porque ainda tem dúvidas. Não tem problema, isso é até comum. Antes de mais nada, saber como o ABS funciona vai te ajudar a usá-lo da maneira certa. Sensores nas rodas sabem quando elas estão prestes a travar. Se elas param de girar, o carro pode perder o controle. Então o sistema libera um pouquinho a força do freio e logo em seguida prende de novo. Tudo em milésimos de segundo. Assim dá pra manter sempre o controle. Bom, sabendo disso, o motorista deve pressionar o pedal com toda a força. Pode encher o pé mesmo, ele não quebra não. E mantenha pressionado o tempo todo, hein? O pedal pulsa e treme muito, mas isso é normal, fique tranquilo. Ao mesmo tempo, desvie do obstáculo. O ABS vai garantir que você siga a trajetória que quiser. É só isso. Simples, né? Mas ainda tem gente que tem dó do pedal e solta quando ele começa a tremer. Aí não adianta nada ter ABS.